Falar agora dos aprovados no concurso de bombeiros, eles hoje fizeram uma manifestação no centro de Aracaju, vamos acompanhar. A mobilização desta vez foi na Praça Fausto Cardoso no centro de Aracaju. Os aprovados no último concurso dos bombeiros, realizado em junho do ano passado, levaram faixas e cartazes para chamar a atenção do governo do estado para a demora da convocação para que possam assumir os postos de trabalho. Há meses aguardam o calendário para o início do curso de formação. Todas as etapas necessárias já foram cumpridas. Prova objetiva, prova de aptidão física, avaliação psicológica, inspeção de saúde e pesquisa da idoneidade moral. Este ano, em fevereiro, nós fizemos a pré-matrícula no curso de formação e a inspeção médica, que é uma bateria de exames feitas a nossos cursos, com um gasto substancial de mais ou menos R$ 1.500. De lá para cá, são seis meses que a gente não tem nenhuma previsão de quando vai se iniciar o curso de formação. Lembrando as pessoas que não conhecem, que o bombeiro militar, antes de servir à sociedade, ele passa nove meses no curso de formação, onde vai aprender a ser bombeiro de fato. Então, nisso aí, a gente tem um tempo já muito longo e nenhuma resposta do governo de quando vai começar. Na mobilização desta sexta-feira, os aprovados também conversaram com a população. Neste semáforo, entregaram folhetos aos motoristas, explicando a situação do corpo de bombeiros, que devido ao baixo efetivo, não consegue atender a toda a demanda da população. Pois é, muitos de nós saímos do emprego para poder estudar para o concurso, inclusive eu, saí do emprego que eu estava para me dedicar, para estudar para o concurso. Fomos aprovados, passamos em todas as etapas e estamos até agora esperando ser convocados. E sem contar que o Estado realmente está precisando, o déficit está muito grande, é uma situação terrível para a gente. A assessoria do corpo de bombeiros informou que o concurso foi realizado no ano passado, ofertando 200 vagas, mas até o momento, nenhum aprovado foi chamado, porque eles aguardam autorização do governador do Estado, do governo do Estado. E a decisão para começar a chamar os aprovados para fazer o curso de capacitação. Infelizmente, a gente lembra que o corpo de bombeiros militar de Sergipe está necessitado, tanto de homens e mulheres de efetivo, quanto na parte estrutural. Isso é fato. O governo precisa se alertar, se preparar, porque o corpo de bombeiros, os bombeiros de Sergipe, o povo confia muito, acredita muito no trabalho dele. Mas quando não tem mão suficiente, vai fazer o quê, né?